Pois bem, essa é a questão, aí eu gostaria de lhes perguntar qual foi o problema desta minha avaliação e de fazer uma colocação opinativa que nada teve a ver, que nenhuma relação teve com a avaliação dele, porque, prestando atenção, vocês entenderam que eu primeiro fiz a avaliação e depois fiz uma colocação. Em nenhum momento eu pedi alguma coisa, em nenhum momento eu exigi alguma coisa, eu só fiz um comentário opinativo como uma possível sugestão para algum momento, se ele achar pertinente. Não me interessa esse papo furado de propósito, Emerson Rodrigues, quem tem propósito, não tem proposta, eu quero que vocês entendam um ponto muito importante. Aqui não é uma igreja, o programa Raul Gil não é uma igreja, não é um culto, não é esse universo segregado que existe no mundo gospel, é uma competição musical. Então, a única coisa que me interessa aqui é música, eu só estou falando de música, não me interessa religião, religiosidade, crença, nada disso me importa neste momento, só me importa a música. E o meu comentário é estritamente direcionado à música. Dito isso, reitero o meu questionamento. Qual que é o problema, qual que é a questão, qual que é, por que que isso tomou essa proporção, inclusive sendo gerada pelo próprio candidato, num repost que ele fez desse vídeo, de um trecho do vídeo, na verdade, né, e sendo publicado aí em diversas páginas sensacionalistas, inclusive com um texto, como é que chama, apelativo, né, um clickbait aí, como a gente chama, pra ganhar likes, enfim, uma das páginas inclusive tem, eu printei todas, inclusive a gente vai tomar algumas providências em relação a isso, porque eu acho ótimo que propaguem, inclusive a minha linha de pensamento, eu acho muito legal essa discussão, mas propaguem da forma correta, não propaguem tirando de contexto, essa é a grande questão, e muito menos criando um clickbait em cima disso, colocando coisas que eu não falei, porque o que que acontece? Ocorre esse efeito manada, que hoje é muito comum de acontecer na internet, você pega um fato, tira ele do contexto, distorce isso, coloca numa página de grande alcance, ou em várias páginas de grande alcance, de grande alcance, com um título chamativo, que muitas vezes nem tem a ver com o que de fato foi falado, e aí você gera o efeito manada, que são pessoas que não sabem de nada, que pegaram o bonde andando ali no caminho, que simplesmente olharam aquele título, olharam aqueles 10, 15, 20 segundos de vídeo, e começam a criar todo um movimento contra uma pessoa ou outras pessoas, eu particularmente não tenho problema nenhum com isso, eu tenho meus posicionamentos muito bem embasados no que eu acredito, e reitero, dentro da música, desde ontem, aqui no Instagram, no YouTube, muitos, 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 milhares, literalmente milhares de comentários, levando o assunto para outros patamares, que pouco me importam dentro deste contexto, ninguém veio discutir sobre o que eu queria discutir, que é liberdade de expressão dentro do mundo musical, que é, devemos ou não devemos segregar? Devemos ou não devemos separar um mercado do outro? Música que fala de Deus é melhor do que as outras músicas? Se você canta uma música gospel, você não pode cantar outra música? É um problema? É um pecado? O que que é? Eu propus essa discussão, discussão é um modo de dizer, respeitosa e logicamente, com diversas pessoas que vieram me atacar aqui abruptamente no Instagram e em outras redes sociais, e ninguém conseguiu argumentar, as pessoas ficam citando versículo bíblico, eu acho, não sei, ficam falando umas frases que eu não entendo nada, umas palavras que eu não sei nem o que significam, e não conseguem ir pelo caminho que foi proposto através do meu comentário. Eu vou culpar essas pessoas? Não. Essas pessoas não têm culpa. Elas fazem parte de um sistema, elas fazem parte de uma massa de manobra para que sejam alvos fáceis dessas pequenas faíscas que surgem para levar audiência, para levar realmente o que interessa para esses grandes centros, para essas páginas, porque essas páginas, sim, elas têm interesse de ter cliques, de ter views, de ter audiência. E esse assunto, nessas páginas grandes, gospel, de ontem para hoje, ganhou bastante repercussão. E eu não acho, não vejo problema em ganhar repercussão, acho até legal, acho até bem bacana. Mas desde que, desde que, seja feito da forma correta. Não tira uma coisa de contexto, não dá outra conotação ao que foi dito. Certo? Então essa é a grande questão. Eu queria muito que vocês, mesmo que seja pouca gente, mas que vocês olhassem aqui o vídeo, vissem o que foi dito, entendessem o contexto, e aí sim, a partir daí, tenham a liberdade de opinar de forma educada e respeitosa, como é a forma que eu sempre abordo. Se tiver alguém aí disposto a entrar na live para conversar, não tem problema nenhum, tá? Até agora não tem ninguém que pediu aqui para entrar. Mas reitero, a minha pauta não é religião, religiosidade, crença, fé, não é nada disso. Nada. A minha pauta é música. Quem falou aqui em justificar? Ele é silva, eu não estou justificando nada, eu não preciso justificar nada, absolutamente nada. Eu só estou aqui reiterando, reafirmando o meu posicionamento. É o contrário, exatamente o contrário de me justificar. Eu estou aqui reafirmando o que eu falei e propondo essa saudável discussão que eu acho que é válida para o nosso mundo musical. estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. Você abordou bem e fez somente uma sugestão. Nem sugestão, foi só um comentário com uma possível conotação de sugestão se em algum momento o rapaz achasse conveniente. Obviamente as escolhas são dele, ele faz o que ele quiser, assim como todos os outros candidatos. Fábio Amorim. Participação Soninha. Participação em competição musical tem que diversificar para que ele possa mostrar conhecimento geral em música. Eu acho bacana diversificar, não vejo problema nenhum. Você teve que se explicar por causa dos religiosos. Sheila. Não, Sheila, não estou nem me explicando na verdade, porque assim, está bem explicado ali no vídeo. Então, eu sempre tomo esse cuidado porque eu já sei como funciona. Então, quando eu proferi ali o comentário, eu fui o mais claro possível para que não haja possibilidade de que entendam de outra maneira. Exceto se tirar do contexto que foi o que fizeram. Não gosto de evangélicos. Não gosto tanto que eu não devia gostar de ti, né? Foi pro churrasco ou não? Eu entendo, Isaías, eu entendo. O mais interessante é que não questionam os seculares por não cantarem louvores. Muito bem, Isaías. Esse, pra mim, foi o pior argumento que vocês conseguiram usar contra mim em relação ao meu comentário. Novamente, a gente está falando de música. Então, eu quero que você, Isaías, que levantou essa questão de forma respeitosa e educada, a gente está levantando uma discussão que é pra nossa própria evolução. Me aponte algum segmento do mercado musical que proíba ou olhe com maus olhos e veja com maus olhos um cantor que cante outros tipos de música. Por exemplo, vamos pro pagode. Vamos pegar o Dilcinho. Dilcinha Coração me fala como é que você faz um negócio desse. Eles conhecem, né? Mesmo os evangélicos que dizem que não escutam outras músicas conhecem que eu sei. O Dilcinho, por exemplo, gravou uma música com o Marcos e Beluti. O Dilcinho é um artista do pagode, dessa nova geração do pagode, muito bom artista, ótimo cantor, ótima construção de carreira. Ele gravou recentemente uma música com a dupla sertaneja Marcos e Beluti. Certo? Houve alguma resistência do mercado do pagode falar, ó lá, esse cara não me representa, ele foi lá gravar com o sertanejo, esse cara não respeita o movimento, esse cara não é fiel ao que ele conquistou dentro desse nicho. É óbvio, é óbvio que não faz o menor sentido você sugerir para cantores seculares, que é como vocês gostam de chamar nessa segregação, cantarem músicas do mundo gospel. Porque, simplesmente, não há essa limitação. Eles podem cantar a hora que eles quiserem, eles vão cantar, não tem ninguém que vai apontar o dedo, que vai reclamar, que vai falar que é errado, que vai ficar lá que está certo, ou que vai levantar uma discussão por conta disso. Lá no programa está acontecendo isso. Há uma menina chamada Heloisa Gibertoni, que é católica, inclusive, e ela trouxe uma música secular, como vocês chamam, uma música gospel, nessa nova semana que ainda vai para o ar, outra música secular, e não há nenhum problema, nenhum questionamento. Essa explosão toda só acontece quando é levantada essa questão no mercado gospel, que é onde se segrega. E eu, com o direito de opinião que tenho, não aprovo essa segregação. E o meu comentário foi embasado nisso. Então, respondendo a esse argumento, que foi usado por muitas pessoas, eu entendo, eu só estou respondendo, e tentando fazê-los entender também que esse argumento, ele simplesmente não tem o menor cabimento, porque o comentário só é direcionado para o nicho que gera segregação. O outro nicho não gera segregação. Então, não tem o menor sentido, porque é a liberdade de escolha. Entendeu? O povo ficou travado aqui o negócio. Não vi um monte de comentário. Estou lendo os comentários. O Rafael falou, hoje eu gravei. O Rafael é baterista, tem um estúdio, grava a maioria dos meus trabalhos aqui para mim. Hoje gravei uma música de boteco e depois gravei um creio em Cristo. E o Rafael é de uma família toda, de uma criação na igreja. Inclusive, é um dos meus mentores nos assuntos religiosos quando eu tenho alguma dúvida ou quando eu quero abrir alguma discussão. Ele é o primeiro que ouve minhas opiniões. O Magu falou, o rock. É, o rock talvez, mas o movimento do rock foi tão enfraquecido nos últimos tempos como movimento, como nicho, que eu acho que hoje não haveria muito problema. Por exemplo, da pitch fazer um feat com um artista pop ou com um artista de outro gênero. Pelo contrário, seria muito bem visto, inclusive. E seria muito bom para o rock você trazer a pitch de volta para o mercado para mostrar para uma juventude nova que talvez ainda não conheça uma das nossas únicas e últimas representantes do movimento que tiveram uma exposição grande. Seria muito legal de repente a pitch fazer uma parceria com o próprio Dilcinho, por exemplo, que é um cara que domina a juventude. Rafael falou uma coisa importante que eu também ia citar. Nos Estados Unidos não há essa segregação. Música gospel e música country, por exemplo, tocam na mesma rádio, na mesma rádio popular. E ele falou só tem dois tipos de música, música boa e música ruim. Inclusive na igreja eu tocam músicas seculares. Eu vou ter que dar uma pulada aqui porque eu fiquei muito para trás, desculpe. Suellen falou pitch gravou com o MC e foi demais também. Que legal, eu não sabia, mas é um baita fit bacana e que eu acho que cabe super bem. Não é para para gerar nenhum problema. Juan falou eu sou cristão e atuante na igreja, mas esse fanatismo é triste, cansa ele se assonta. E além de tudo é um fanatismo tolo, né, Juan? porque não tem sentido, é um fanatismo onde você prega o não julgamento e ataca com pedras quem está apenas emitindo uma opinião e fazendo seu trabalho. Porque as pessoas apontavam dele, falando você não é para você ficar dando opinião. Não é para eu ficar dando opinião, eu tenho que sair de lá porque o meu trabalho, o meu ofício é justamente entregar a minha opinião. que sentido tem isso? Elza falou, Elza Paula, eu canto na igreja e canto músicas em casamentos, românticas, seculares, muito legal. Isaias falou, esse foi o argumento que usaram, mas como eu disse eu entendi perfeitamente. O senhor falou, obrigado, legal, que bom, pessoas como você são muito bem-vindas. Não que pessoas que discordem não sejam bem-vindas, pelo contrário, pessoas que discordam são muito bem-vindas porque geram uma discussão e muitas vezes a gente está suscetível também a mudar de opinião, a entender outras coisas e pensar de outra forma, é assim que a gente evolui, mas através de debates com consciência e com respeito e com argumento, não adianta chegar e ficar falando um monte de coisa que não tem o menor sentido porque aí para mim não significa nada, para a pessoa não significa nada e ninguém saiu do lugar. Torço muito para o Samuel, a Priscila falou, ficaria uma música dele com você no sax. Pô, um prazer, claro. O que muita gente esqueceu o que muita gente esqueceu ao falar sobre sobre a minha possível cristofobia, esse foi o termo usado, foi isso aqui, foi que eu tenho um álbum inteiro dedicado a música gospel, dedicado a música crista, chamado Músicas para Orar, que vocês podem aí ouvir a qualquer momento no YouTube, por exemplo. O que muitos de vocês não se atentaram foi que no meu canal do YouTube, que felizmente alcançou uma marca importante recentemente, os dois, perdão, os dois vídeos mais assistidos do meu canal são com meu querido amigo, talentosíssimo, Anderson Freire, e com a Damares, que gentilmente me convidou para participar de um DVD muito importante na trajetória dela, chamado Maior Troféu. Então, o tanto de gente que ficou falando um monte de bobagem sem nem saber de nada da minha essência, da minha história. Ontem eu li um comentário muito interessante numa dessas páginas absurdas aí e criminosas de um rapaz, eu até printei para ter isso depois, para usar no momento oportuno, que esse caso deveria ir para o Ministério Público, porque o que eu falei é um crime. Eu tenho o print, tenho o nome, tenho tudo certinho já, tanto das páginas quanto de algumas pessoas que falaram coisas que realmente passaram um pouco do limite. Sorévola, cristofobia, ah, que ridículo. Pois é. Eu estou fazendo isso aqui repito, não é para me explicar, não é para pedir desculpa, não é para como é que foi? Não é para me retratar, porque realmente não aconteceu nada. Eu estou fazendo isso aqui, essa live, porque eu ia fazer um vídeo mais produzido para o canal do YouTube e tal, mas eu já estou meio do saco cheio de ficar ouvindo um monte de bobagem dessa galera e eu queria resolver de forma mais rápida, então pelo menos já fica aqui o vídeo e quem tiver dúvida comenta aqui, xinga aqui, faz o que quiserem aqui e daqui a dois dias ninguém lembra mais de nada como é tudo na internet, semana que vem já tem outra polêmica e outra e outra e outra e outra e assim a galera vai crescendo e vai vendendo e vai vendendo que é o que no final todo mundo quer. Eu estava falando de uma coisa importante que eu esqueci. Vou ler comentários. Ninguém se prontificou a entrar na live, então vou considerar que está tudo certo, está tudo resolvido. Jade, Jade Salles. Jade foi uma das únicas pessoas que se posicionou publicamente diante dos fatos dos ocorridos. Eu entendo perfeitamente aqueles que não se posicionaram, ninguém tem a obrigação de se posicionar a favor ou contra ninguém. Só estou enfatizando aqui que minha gratidão a Jade por ter se colocado ao meu lado nesse momento. Mago, me chama que eu entro. Perigoso, perigosíssimo. Eu queria ter a metade da paciência que você tem. Eu tenho paciência porque tem coisa que não adianta discutir, entendeu? Tem coisa que não adianta discutir. É tanta ignorância, ignorância no sentido de não conhecer, de não saber, de não estar atento para o que é palpável à frente dos seus olhos. que não cabe à discussão, entendeu? Infelizmente, não cabe. Então, é legal falar com vocês, é legal deixar aqui a minha opinião novamente, reiterando o que eu falei e reafirmando o meu posicionamento a favor das liberdades de escolha em relação ao meio musical, seja ele gospel, funk, secular, MPB, pop. É isso. Você perguntou para a Damares a opinião dela. Você acha que eu vou incomodar a Damares perguntando a opinião dela diante de uma bobagem dessas? Como o jurado recebeu o que você falou? O jurado ou o candidato? O jurado sou eu, né? O candidato aparentemente muito tranquilo. O Samuel é um menino muito bonzinho, bacana, família bacana. Tirou totalmente de contexto lá no Instagram dele, né? Mas eu também não vejo muito problema porque foi muito bom para ele isso. Ele cresceu muito de ontem para hoje. A rede social dele cresceu, sei lá, acho que mais de 10 mil pessoas aí. E acho que no final foi bacana. Ele atraiu pessoas que acreditam no propósito deles, né? Dele, né? Como vocês chamam. E acho que é ótimo. Acho que ele tem um futuro brilhante. Seja no programa ou depois que acabar, se ele ganhar, se ele não ganhar. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas acho que ele tem um grande futuro. Certo? Mais alguma coisa? que eu posso clarear aí para vocês que ficou alguma dúvida, que ficou em aberto. Só peço realmente que quem quiser emitir alguma opinião, quem quiser opinar, quem quiser reagir, vai aqui no YouTube, olha o vídeo completo, entenda o contexto, olha um pouquinho, minimamente, ninguém é obrigado me conhecer ou conhecer o que eu já fiz na minha carreira. Isso aí é para quem gosta e para quem quer. Mas minimamente, antes de sair atacando uma pessoa, que é o que a maioria prega que é errado, mas ninguém pensa duas vezes antes de fazer, dá uma olhadinha. Olha que um dos meus maiores êxitos na minha carreira foram justamente com a música gospel. E outros não. então eu sempre vou defender a liberdade de escolha no meio musical. Fé, religiosidade, igreja, pastor, padre, frei, é outra história. Eu não tenho nada a ver com isso. Aí cada um tem a sua crença, tem a sua fé, tem o seu modo de lidar com isso. Eu tenho o meu, vocês têm o de vocês. a única coisa que eu me refiro o tempo inteiro é sobre música. Única e exclusivamente. Então nem adianta argumentar com propósito, proposta, com pecado, com versículo bíblico. Música é a minha única pauta. Música em um concurso musical na televisão aberta brasileira. Certo? Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado.